A Justiça Eleitoral julgou como improcedentes os pedidos do Ministério Público de Condenação ao pagamento de pena pecuniária, cassação do mandato e a inelegibilidade nos próximos oito anos do atual prefeito de Vargem Bonita e seu vice, Samuel Alves de Matos e José Pereira Seabra. De acordo com a ação ajuizada pela coligação Força, Fé e Coragem, formada pelos partidos PSDB, PRP e PP, no dia 20 de setembro de 2020, foi realizada uma live em uma propriedade da família do prefeito da época e candidato à reeleição, Samuel Alves de Matos, e transmitida por uma rede social de uma rádio conhecida na região, no qual o seu locutor era também o apresentador do evento. Segundo a ação, no evento havia aglomeração de artistas, apoiadores, familiares e amigos, além de distribuição de bebidas e comidas, o que, de acordo com o Ministério Público, configurava propaganda eleitoral extemporânea. Em sua decisão, a juíza esclareceu que é fato de que a live aconteceu na propriedade da família do prefeito Samuel Matos. Contudo, não caracterizou uma live místil, visto que ela foi realizada em um momento da pandemia, onde este formato, tipo live, foi amplamente utilizado para a realização de apresentações e que as falas de Samuel, somadas às falas do locutor, somaram pouco mais de um minuto em um evento com duração de cerca de quatro horas, o que revela a inexpressividade da conduta de conotação política ou a configuração de um live místil. Para encerrar, a juíza proferiu que não há como afirmar que a normalidade ou a legitimidade do pleito foi atingida pela realização da live em questão, não se tendo demonstrado a gravidade exigida pela lei para a configuração do abuso de poder ou dos meios de comunicação. O prefeito de Vargem Bonita, Samuel Alves de Matos, gravou um vídeo em que comenta a decisão da justiça eleitoral. Amigos e amigas da nossa querida Vargem Bonita, recentemente, alguns adversários fizeram circular em nossa cidade as informações e uma possível cansação de nosso mandato pela justiça eleitoral, enquanto sequer decisão existia. Naquela ocasião, mencionei minha confiança na justiça eleitoral e hoje eu tenho a satisfação de levar até vocês a notícia verdadeira. A justiça eleitoral proferiu a decisão a nosso favor, reconhecendo que nada houve de irregular praticado em nossa campanha. permanecemos à frente do nosso município com a mesma garra, honestidade, comprometimento com o desenvolvimento da nossa comunidade. Ganhamos no voto popular e na justiça. Um forte abraço a todos e que Deus continue nos abençoando. Obrigado. Obrigado.